Oi gente, hoje eu estou vindo aqui para ensinar vocês a fazer, a preparar a massa da tapioca. Vamos lá então? Aqui eu tenho 500 gramas de polvilho granulado, polvilho doce, granulado, 500 gramas. Despejo ele aqui nessa bacia. Aqui eu tenho 250 ml de água. Nesses 250 ml de água, eu vou colocar uma colherinha de chá de sal. Vamos colocar. Pessoal, eu dissolvo só na água porque eu acho melhor. Tem gente que coloca o sal diretamente aqui no polvilho. Eu gosto de dissolver porque eu acho que fica melhor. Aqui nós vamos colocando aos poucos a água. Colocando e mexendo. Mais um pouco. Está vendo que ele está virando? Está com umas pedras, uns blocos de polvilho. É normal. Vamos colocar mais. Aqui, pessoal, eu já quebrei com a colher um pouco as pedras aqui. Só que agora, a gente vai ter que colocar as mãos. Minha mão está limita. E com as mãos, a gente vai esfarelando ela assim, ó. E agora, eu vou juntar ela assim na mão. E olha, ela esfarela. Ela não está grudando na minha mão. Esse aqui é o ponto certinho que ela deve ficar. Para a gente passar na peneira. E vai peneirar a nossa massa. Vai apertando assim. Ela já vai peneirando. A gente acha aí mais prático peneirar ela com a mão. Porque com a colher estava demorando demais. E com a mão, é mais rápido. Aqui nós já terminamos peneirar. Aqui nossa massa está peneirada. Nossa massa de tapioca agora está pronta. A gente vai vedá-la bem pesadinha. E até uma semana. Tudo até uma semana na geladeira. Agora nós vamos fazer a nossa tapioca. Vamos ver como é que ficou a nossa massa. Vamos colocar seis colheres de sopa dessa massa de tapioca na frigideira. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Agora a gente vai ajeitando ela sem amassar a massa. Só por cima. Ela não pode ficar muito fininha nas bordas não. Porque depois a gente vai virar ela. Agora eu já coloquei no fogo a nossa tapioca. A gente vai virar ela enquanto a bordinha estiver já levantada para cima. Estiver levantando para cima. Ainda não está bom. Vamos esperar mais um pouquinho. Agora a gente vai tentar virar ela. Vamos ver se a gente consegue. Eu já vou avisar logo que eu não tenho sequência. Mas a gente vai tentar. A gente vai tentar. Olha. Deu certo. Aqui a nossa tapioca está pronta. A gente vai passar ela para os pratos. E aí pessoal. Essa tapioca aqui. Ela pode. Você pode só passar uma manteiguinha nela. Ou você pode rechear ela com carne desfiada. Você pode colocar. Ela vegetariana. Ou você pode colocar um ovinho frito. Eu vou fazer essa daqui com leite condensado. Que eu adoro. Só jogar um leitinho condensado aqui. E coco. Fica uma delícia. Amo, amo, amo. Está com contato de comer um doce? Faz essa tapioca. Aqui você pode pegar ela. Dobrar ela assim. E está pronta a nossa tapioca. Uma delícia. Faça. Vocês não vão se arrepender. Agora nós vamos provar a nossa tapioca. Essa foi a receitinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou dá um joinha. Se inscreve no canal. E desde já eu agradeço. Muito obrigada a todos. Beijo.